Três caminhões usam área de escape na BR-376 e evitam acidentes em menos de 24 horas. Casos aconteceram no quilômetro 667 da BR-376, localizada na cidade de Guaratuba, no Paraná. A área de escape foi inaugurada em novembro de 2019 e conforme a Concessionária Autopista Litoral Sul já registrou 70 entradas e salvou 141 vidas. A área possui um sistema pórtico-volante automatizado, que facilita a remoção dos veículos da área e liberação para nova operação. Se inscreva no nosso canal e ative o sino para você receber sempre todas as notificações de novos vídeos por aqui. Um forte abraço pra você e até a próxima no canal Motorista Leandro Ferreira! Leandro Ferreira!